Hello, hello, hello! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, começando mais um vídeo aqui para o canal. E hoje, como vocês podem ver, a Lolo vai participar de novo do vídeo. E o vídeo de hoje é... Acerte a bebida e não faça careta. Acerte a bebida e não faça careta, gente. Então, se vocês já gostam desse tipo de vídeo, já curte, comenta e se inscreva no canal, tá? E manda aqui embaixo para a gente, desafios para a gente fazer, né, Lolo? A gente já tem uma série de desafios que a gente está programando aí para vocês, mas coloquem ideias aí para a gente. E vai funcionar assim, ó. Primeiro, eu vou beber, eu vou ser a primeira. A Lolo vai organizar aqui e eu vou beber todos os canudos e vou tentar adivinhar o que que tem. E as opções são refrigerante, milkshake, água com limão e água com vinagre. Então, a gente vai ter que falar o que que é e não fazer careta na hora de beber. Mas eu acho difícil, né? E a Lolo vai embaralhar agora e depois eu embaralho. Então, bom proveito. Vou embaralhar agora. Então, agora eu vou beber e vou ter que adivinhar o que que é. E não vou poder fazer careta. Ai, pessoas, água com limão, então, mas água com vinagre. Vamos começar na ordem, né? Vamos pela ordem. Vamos começar daqui para lá. E água com limão. Acertou. Meu Deus, eu já estou passando mal. Só de pensar que eu vou beber água com vinagre. Ai, que noivo. E no água com vinagre tem um V no copo, né? Tem. Para poder fazer. Esse é bom. Esse é o refrigerante. Esse é bom. É. Ai, meu Deus, agora é um para um. Esse é o esse. Esse é o esse. Esse é o esse. Esse é o esse. O é esse. Primeiro, depois o é esse. O é esse. Agora você já sabe o melhor. Agora você já sabe o melhor. Agora você já sabe o melhor. Delícia. Muito bom. Vou trazer mais para mim aqui. Agora a Elô vem aqui e vai ficar de costas. Eu vou embaralhar e trocar os canudos. E ela que vai ter que beber. Deixa eu ver. Sai isso aqui, ó. Como feliz que está gravando aí? Tá. Pode ir? Puxa o cálculo. Sei lá. Pode, pode ir? Quer subir na cadeira? Vamos para o povo ver sua reação. Tá. Lembra sempre de olhar para a câmera. Tá. Então vai. Já está tudo no fundo. Só beber. Tá. Milk shake. Milk shake. Em saltar. Leve. Amor. TomeOO. Eu vou investir no lado vou dormir aqui. Rose, você vai querer ad mudar tudo no Weather. Não é nada você não quer dizer ao好吃 da gente. Não é nada eu vou ficar aqui no裡. Não é nada ou não quer Giovanni. Água com o que? Com limão. Água com limão. Esse é bom. E esse é o refrigerante. É o refrigerante. Deixa eu virar pra cá. Gente, e esse é um vídeo muito rápido, muito curtinho. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de fazer o que, Elô? Deixar o like e se inscrever no canal. Isso aí. Se inscrever no canal e deixar o seu like. E eu vou deixar aqui, ó, num cantinho aqui pra você. Um outro desafio que eu fiz com a Lô, que foi bem legal, né, Lô? Que a gente pegou e foi o desafio das cores. E a gente teve que caçar tudo que saísse na cor aqui em casa. Então, eu vou deixar aqui pra vocês, aqui em cima, em algum lugar aqui. Pra vocês clicarem em ir lá e assistir esse vídeo que tá muito legal. E torcer pra ver quem que ganhou. Eu ou a Lô. Então, bora lá. Um beijo e até o próximo vídeo.